Eu quero pegar você, porque você está estupando as mulheres do Damião. Ei, eu, Lázaro, você, você é Papaíba, não, não conta comigo. Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá, pra aqui. Tu quer pegar aqui, homem? Tu vem, Lázaro, Lázaro, você está estupando a mulher do povo do Damião. Aí tu pega lá, tu faz o que que é esse pau? Eu, eu, eu quero ele. Eu mato ele, eu tenho uma coisa. Eu, olha, graças a Deus, olha, nossa, não é assim, que é o porro do Damião. Ei, rapaz, tu pega lá, você está fazendo o que, homem? Que espécie de pau? Eu, 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 eu fazer assim. Vai, fazer como, homem? Vai, vai, outra. Faz assim. Vigindo, nossa senhora, matando quem? Pra matar quem? Pra matar Lázaro. Aí tu fazia como, homem? Bandido, bandido safado. Estupar as mulheres do povo. E vai, vai tu matar velho, como? Eu matar velho assim, ó. Eu jamais, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar a cara por frente. Então, minha galera, você aí que gosta do Julinho, não se esquece do canal do YouTube, deixa seu like. Olha, 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 bicho, vai, bicho, a tua mão, outra. Vem, rapaz, vem. Eu sou um homem, sou um cachorro, não. É, lucido, lucido. Isso é uma coragem, né, bicho? Acaba gravando, acaba com o pau desse jeito, assim, de maria. Hein, João Paulo? Aí tu matava o Lázaro, dava uma cacetada como? Eu dava, eu dava assim, ó. Vixi, vixi. Vixi, vixi. Eu tava assim, ó. Vixi. É, minha galera, é assim, ó. É nóia. Rapaz, eu tô matando aí ainda. Eu tenho poder, eu tenho poder de santo. Bata ali na arinha, bata ali na arinha. Na arinha. Assim. Vixi, nossa senhora, isso é uma vontade difícil de matar o Lázaro. Vixi, nossa senhora. Vixi, nossa senhora. Vixi, nossa senhora, vai matar o Lázaro. Vixi, nossa senhora, vai matar o Lázaro. Mata. Eu mato ele. Ele tá enterrado na arinha aí? Ele tá... Eh, João Paulo, ele tá enterrado na arinha aí? Eu tô feliz. Ele tá enterrado na arinha. Eu mato também, homem. Ele tá enterrado aí na arinha, Lázaro. Ele tá aqui. Pois mata ele. Mas nunca. Tá com o pau dele aí pra matar. Tá com o pau, mata. 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 Mata ele que ele tá aí, enterrado. Mata ele. Ele tá aí, ó. Vixi, nossa senhora, vai matar o Lázaro. Mata. Vixi, nossa senhora. Vixi. Então, galera, você aí se inscreva no canal do Gil Lima. Do YouTube do Gil Lima. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário se gostou, ó. Isso aí, ele tá tentando matar o Lázaro, que tá aqui dentro desse pau de ar, ó. Vai matar. Enquanto não matar ele hoje, não será sossega, viu? Vixi, nossa senhora. Olha o jeito. Deixa o seu like, minha galera. Deixa o seu comentário. Se inscreva no canal do YouTube do Gil Lima. É show. Que Deus abençoe. Controle de cada um de nós. Olha.